O governo do Estado tem aumentado a arrecadação fruto do suor do povo. Quando a gente fala do aumento da arrecadação do ICMS, e para esse ano me parece que a estimativa já está em 7 bi, somente falando de combustível, é porque está vindo do ICMS que é cobrado do combustível do preço caro da gasolina, mais 6 bilhões. Quando a gente fala do aumento do ICMS, tem também da energia elétrica. A energia combinada com o combustível são as duas principais fontes de arrecadação da receita para o Estado. Mais o dinheiro da Vale, mais suspensão da dívida com a União, mais agora 2,5 bilhões da venda da Folha. Esse governo, então, que tem dinheiro em caixa, que não atravessou metade dos problemas que o governo anterior atravessou, não tem nenhuma marca, não tem nenhum feito, não tem nenhum grande programa. Qual que é a marca do governo? É a marca de quem ficou lamentando e criticando o governo passado durante 3 anos, e mesmo tendo uma condição financeira melhor, mesmo estando aliado ao governo federal.